E aí E aí E aí E aí E aí Tô dando até na tela aqui ó Alô, sou ouvido E Pina, ah Eu não sabia que você ia fazer isso, né Mas enfim, aí já já tá na tela Em seguida a gente vai soltar o vídeo Ué, cadê o Pina? Fugiu Fugiu Ô Pina Ô Pina Pina Ô Pina Você saiu correndo tio Não tô te ouvindo Pina, tá sem áudio Eu fui, abri a porta pra minha filha Ela tava com ovos na mão E a cachorra criou minhas gatas também Então Ah, beleza, beleza Um acidente A gente tem que abrir a porta Beleza, beleza, voltou Então vamos lá Pina Explica pro povo aí o que que é isso aí Pra galera entender o que que tá rolando Eu acho melhor Eu acho melhor né Sovica Aqui é um memorandum circular que a Toei mandou para os colaboradores dele Mas eu acho que tem um amigo nosso que mandou um vídeo Ah Explica um pouquinho Põe na tela Põe na tela o vídeo Vamos lá Nosso amigo Milton do Toco Force Alô Sovica, alô Felipe Pina Estamos juntos Pessoal Tivemos uma notícia aqui que Nishiro Shirakura está deixando o seu cargo de diretor de planejamento e produtor das séries Kamen Rider e Super Sentai Haverá uma reunião No próximo dia 29 Onde Shirakura pode estar sendo substituído por uma outra pessoa dentro do cargo E Pode se tornar um produtor executivo sênior dentro da Toei Company E Essa informação você pode conferir daqui a pouco Ou Nesse exato momento Durante a live da Taverna do Sovica E do Somos Tocufante Boa Isso aí O Vini É um rapaz fluente em japonês Então ele está vendo aqui Total Total Totalmente fluente Então esse daqui foi um memorando Eu não soube esse Eu traduzi hein Tá bonitinho aqui na minha tela Esse foi um memorando que foi enviado para todos os colaboradores Da Toei Company No dia 24 de maio de 2022 E o que que ele está falando nesse memorando? Que no dia 29 de junho deste ano Irá ocorrer uma Assembleia General Ordinária dos Acionistas Traduzindo para bom entendedor Vai ter uma reunião Onde o pessoal vai votar alterações hierárquicas Alterações hierárquicas Quer dizer que está mudando a estrutura da empresa Tá? E a partir do momento que está mudando a estrutura da empresa Algumas pessoas saem E outras são promovidas Então tem casos aqui Que teve gente que está se aposentando Os cargos principais Representantes Do SWOW Dos diretores gerentes Dos reguladores Continuou mesmo Agora Agora teve gente que se aposentou E teve novos cargos sendo criados E o que chama a atenção está no anexo 3 Esse nomezinho aqui ó Esse nomezinho é do Shinichiro Shirakura Tá? Que ele é diretor de planejamento Ele é diretor lá na Toei Company O que que acaba acontecendo? Ele vai ser promovido para diretor sênior Tanto que aqui em cima Olha meu inglês Meu japonês Excelente Aqui está falando Que é o cargo ativo Que é o atual cargo Certo? E aqui ele fala cargo após aposentadoria Que aqui no caso ele está Ele virou diretor executivo sênior Junto com ele outros diretores também Se tornaram diretores sênior Como Satoshi Tanaka Hiroshi Yoshimoto Muitos outros acabam virando diretor Tá? O que que acaba acontecendo? Tá? Ele fala até membros do conselho de auditores corporativos Nós estamos programados para se aposentar Na conclusão da Assembleia Geral Então o que aqui a informação é O Shirakura ele está se aposentando do cargo de diretor E ele passa a exercer como diretor executivo Após a aposentadoria Então a questão que tem aqui é o seguinte Nós não sabemos se ele vai acumular as funções Como também ou vai vir outra pessoa para o lugar O lugar dele diretor de planejamento Por exemplo isso não foi ainda falado Que nem por exemplo Ter o gerente de planejamento e gerenciamento de filmes Não houve a mudança Ele vai se tornar diretor operacional Que é o Yasuyuki Takaneco Ele vai se tornar diretor operacional Que é o novo cargo Depois que ele assumir Ele sair da gerência de planejamento e gerenciamento de filmes Lembrando que isso vai passar por uma aprovação dos sócios Toda empresa que tem Como é que eu posso dizer? Existe uma sociedade Existem acionistas Qualquer alteração hierárquica Tem que passar por uma aprovação deles Então a gente tem que ficar de olho Dia 29 de junho Se de fato isso vai se concretizar Ou eles vão rejeitar E vai ser feita uma nova proposta Então essa é a bomba de hoje Eu só quero dar um Acrescentar uma coisa aqui Neste caso Porque a gente resolveu fazer isso Hoje o Maicon Por volta das Cinco e meia Quase cinco e quarenta da tarde Chegou e colocou essa coisa em questão Num grupo que nós fazemos parte E aí eu falei assim Mas como assim cara? Como que tenha certeza que isso vai acontecer? Espera aí A gente tem que descobrir Aí juntou um, juntou o outro, juntou o outro No fim O Pina veio com essa questão da tradução Que ele tem o esquema lá Pra fazer a tradução automática lá E no fim a gente conseguiu decifrar Essas informações né? Como que eu posso falar também? Porque também no tweet O pessoal começa a soltar Que simplesmente O Shirakura vai deixar o cargo Assim Bum Dá um chute É assim que funciona cara É assim que Que as informações erradas São propagadas dentro da internet Né? E Aqui nós estamos em conjunto Pra trazer as informações certinhas Pra vocês No momento que elas saírem Tá certo que não vai ser Toda hora que a gente vai conseguir Esse tipo de furo Mas isso é muito importante E toda a credibilidade Dessa reportagem aqui Esse furo de reportagem A gente deve ao Milton Do Toco Force Pra reduzir Pra trazer als inmigrantes Então Dep batem